Oiê, uma amiga próxima tinha me pedido pra fazer um vídeo falando mais ou menos sobre como ter tempo pra fazer os projetos pessoais no meio de uma vida bagunçada, super acelerada por questão de faculdade, trabalho e tal e aí eu pensei, bom, por tudo que eu passei até agora nesse ano, que foi louco depois que eu comecei minha pós-graduação eu acho que meio que eu tenho a resposta pra uma solução ou várias ideias do que você pode fazer em relação a isso, porque na época que ela falou eu não tinha ideia nenhuma eu só acrescento na minha lixinha dos vídeos pro canal mesmo porque eu falei eu sinto que eu preciso ainda falar muito sobre isso porque tem muito a ver com essa coisa de vida criativa e organização e tudo que eu venho falando aqui depois que eu me enfiei nessa coisa de bullet journal quem me acompanha aqui pelo canal lá no meu instagram sabe que em agosto de 2018 eu comecei a fazer pós-graduação em design grátis e aí eu também ia começar uma reforma fodida neste quarto barra ateliê que vocês já estão vendo pronta aqui no playlist e só das reformas aqui no canal também eu já fazia curso de inglês em período da tarde, eu queria um horário mais cedo, mas não tinha então eu me fudi também nesse horário pela questão da pós-graduação e eu também trabalho de maneira autônoma e lidar com tudo que eu tenho que fazer dentro da lojinha tem aqui o instagram pra vocês seguirem é uma coisa de louca, eu não sei também nem como eu dou conta eu só faço porque eu realmente gosto mesmo e porque é uma extensão de tudo que eu faço e tudo que eu faço sempre envolve muito planejamento, criação e pra produzir tudo isso precisa de um workflow danado num tempo muito rápido, uma ideia muito rápida, não funciona assim, é tudo muito lento e o processo já é lento e trabalhar com design também é um processo lento então é tudo lento, tudo muito confuso, puxado mas calma lá que eu vou explicar, vou passar no cenário do que aconteceu e como que eu enxerguei melhor essa situação pra conseguir passar uma solução é um teste, uma ideia pra você repensar mais aí na sua vida então eu tenho certeza que você também deve estar bem perdido quanto a isso, né até agora eu não descobri uma fórmula muito fácil, específica de como não voltar podre da faculdade, do trabalho e conseguir fazer as minhas coisas tudo que eu andei tentando foi na base da experimentação e eu ainda não acertei então não é nada definitivo, não é uma regra muito rígida pra você seguir se você quiser seguir você segue, se você não quiser também você não segue você pode tentar absorver o que eu falei tentar fazer isso na sua vida e de outro jeito se tá tudo ok, tudo tranquilo e exatamente porque assim, você volta podre de cansado do trabalho não tem como você não estar cansado porque somos seres humanos, não somos robôs muito menos máquinas então tá tudo muito bem você estar podre de cansado porque né e aí repensando nisso eu meio que pensei e tentei coisas que dá pra amenizar com que você fique mais cansado tanto em relação ao corpo físico quanto mente e coisas que você faz, fala que também influencia bastante ou no jeito que você age no que você come, que também influencia não querendo ser aquelas médicas chatas que pegam no pé mas influencia, eu vi isso pelo meu próprio corpo reagindo com o que eu comia então tem esse detalhe também antes de eu contar o que que eu testei, etc você já se inscreveu aqui no canal? por um acaso se você não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo você só vê o login que tá aqui no cantinho do vídeo você faz o favor de curtir esse vídeo pra eu saber que esse tipo de informação que eu estou passando é relevante neste canal que você gosta de me ouvir falando por uns 40 minutos só disso pra eu saber se é o tipo de informação que você gosta em julho eu tinha iniciado um projeto novo com uma amiga só que assim, esse projeto que por acaso é um produto da loja em parceria com essa minha amiga não é tão simples de fazer esse produto também não é um negócio nada simples sendo designer e perfeccionista eu também gosto de fazer tudo por tintim por tintim e lidar com empreendedorismo também tem que ser um troço muito bem planejado e muito bem produzido não adianta fazer tudo pela metade senão não vai dar certo essas coisas demoram muito ainda mais que o produto tem a ver com organização então tem que ser um troço muito, muito, muito bem pensado e muito bem feito acontece que eu queria fazer a reforma deste quarto em julho e ia acontecer um monte de imprevisto que não era pra ter acontecido e isso me atrasou profundamente porque, consequentemente, isso fudeu com todo o meu planejamento em relação ao projeto com a minha amiga que eu já deveria estar vendendo lá pra setembro mas agora a gente tá quase entrando em dezembro e eu não consegui botar esse troço pra vender então vocês já estão vendo a situação do negócio em agosto, que começou, né, tudo de novo porque, né, depois da série, etc o meu inglês que eu tava fazendo era de segunda e quarta das quatro às dezoito um ótimo horário, né porque eu odeio parar as coisas que eu tô fazendo ter que ir pra tal lugar pra tentar voltar no meu ritmo de antes odeio, mas era o que tinha pra hoje toda terça e quinta eu ia até a minha pós que era das sete às dez e meia da noite e aí, né, você sai do trabalho fica podre, descansado vai pra pós, estuda vem com uma porrada de trabalho que você tem que fazer com a próxima semana e aí você se joga no caminho já era tem mais coisa ainda, calma aí e diariamente eu trabalho, ó eu costumo trabalhar das dez às dezoito eu tenho que deixar o meu tempo de trabalho o mais flexível possível pra ajustar quando tem esses cursos quando tem exame pra fazer médico e etc mas mesmo assim é um tempo que eu acho ok pra trabalhar da minha forma com os meus projetos com os meus trabalhos de frila e etc porque eu trabalho eu sou designer, né e eu trabalho com coisas criativas mas só porque eu trabalho com coisas criativas não quer dizer que são muito complexos e que demandam muito tempo e concentração pra eu conseguir fazer tudo de um jeito muito bom que não fique uma merda também, né mas tá, vocês vão entender isso aí me sobrava, entre aspas a sexta-feira livre sem curso nenhum mas eu continuava trabalhando o que é muito bom porque como eu não tinha nada na sexta-feira eu conseguia trabalhar de forma contínua sem nenhuma interrupção eu amava isso geralmente o fim de semana seria pra gente descansar, né mas com essa semana corrida e fodida na minha cabeça eu não conseguia descansar porque eu queria tentar adiantar o que eu não consegui fazer na semana pra dar conta na próxima semana eu já caguei tudo mas era o que tinha e aí o que acontece agosto ainda tava tudo tranquilo porque, né tava voltando curso de inglês tava voltando pós-graduação eu não tinha noção do que ia me fuder na cabeça tanto pela questão da reforma quanto pela pós porque, né tava no início mas só no finalzinho de agosto eu comecei a reformar esse quarto aqui eu tive vários problemas com a reforma e isso prolongou mais ainda eu fiquei umas duas semanas em setembro só reformando essa porcaria que me deu estresse dos infernos e outra a pós-graduação tem dois anos é um ano e meio e ela é muito mais puxada que uma graduação que geralmente tem quatro anos então tudo era muito puxado a cada semana tinha um novo trabalho só que assim os trabalhos da pós-graduação como eram aulas duas vezes por semana um dia da semana era uma matéria X e o outro dia da semana era matéria Y e pra cada matéria tinha um trabalho mais complexo com o outro então eu tinha que ter um tempo só pra pesquisar tudo que eu tinha que pesquisar fazer um puta de um slide muito bem complexo porque ainda tinha que apresentar então isso me desgastava bastante por mais que eu adore design gráfico e estudar essa matéria é incrível eu adoro mas também era muito cansativo era não é muito cansativo e desgastante junto com reforma e tudo que eu tinha que me virar sozinha nesse tempo do final de agosto até final de setembro eu tava super exausta super cansada tava super me cobrando super me culpando bota super em tudo porque eu tava tudo muito super mesmo tava sempre fazendo tudo excessivamente super mal porque eu mal conseguia ter fôlego pra fazer os meus projetos criativos por exemplo fazer uma estampa de um produto novo eu precisaria de tempo pra pelo menos me sentir como se eu estivesse fazendo algo que seria bom criativamente com a minha cabeça de uma maneira livre e não com uma obrigação isso eu não conseguia mais fazer então as estampas dos produtos pelo menos quando é uma coisa mais artística mais uma vibe mais outra eu não conseguia fazer porque eu ficava muito preciso fazer eu preciso fazer eu tava muito mal com tudo que tava acontecendo os vídeos do canal foram um exemplo eles estavam meio sumidos aqui pelo canal assim eu fazia alguns vlogs mas o processo de fazer um vlog totalmente diferente como esse tipo de vídeo que eu estou fazendo agora porque esse tipo de vídeo eu tenho que fazer roteiro eu tenho que gravar eu tenho que editar etc mas assim o roteiro eu levo mais de 3 horas dependendo do assunto pra fazer pra gravar é simples o problema é depois editar porque tem alguns tipos de vídeos que eu quero repassar alguma sensação e pra repassar essa sensação eu preciso trabalhar com conceito e trabalhar isso por imagens porque design também é comunicação e comunicação é muito trabalhoso então como eu quero passar uma informação muito legal no vídeo eu preciso de mais tempo pra trabalho e dá muito trabalho é bem completo de fazer e eu faço tudo sozinha em tudo que eu trabalho então tipo tô louca não sei como eu dou conta mas né por algum motivo eu dou durante a reforma eu também tive muito estresse tanto pessoal quanto familiar porque englobava muito a intenção do computador antigamente eu não tinha computador próprio eu dividia com a minha mãe e isso batia muito quando a gente tinha um planejamento muito diferente o tempo não batia era uma bosta isso estressava demais por quê? tinha muita incompatibilidade de horário pra conseguir usar o computador eu geralmente faço um planejamento da semana do que eu preciso fazer se eu não consigo fazer isso agora sei lá do dia seguinte que eu posso fazer agora ou eu posso encaixar em algum outro horário sabe eu fazia isso só que por algum motivo é muito complicado você querer usar o computador pra motivos de trabalho quando uma pessoa quer entrar por diversão e aí meio que você fica ansiosa e fica estressada por quê? porque você sabe que você só vai ter uma hora pra conseguir fazer aquele trabalho depois de essa uma hora você vai ter que sair pra ir pro curso e você sabe que o seu processo criativo é o seu processo de concentração demorado sabe tem a questão dos gatilhos mentais que isso influencia bastante que vai ser tema para o próximo vídeo já já vocês vão entender e não é tão simples você começar a fazer um trabalho quando você finalmente tá pegando no tranco de entender e conseguir fazer aquele trabalho de um jeito bom você tem que parar e sair pra fazer tal coisa você tem que ir isso era muito chato isso me estressava demais eu tava muito cansada também em relação a todos os trabalhos da pós-graduação reforma e tal que era o único jeito que eu conseguia encaixar pra conseguir fazer meus trabalhos no computador então esse também foi um dos motivos que me deixaram bem cansada quando eu era no dia das pós eu conseguia trabalhar mais ou menos até umas 5 horas e depois eu ia pra pós aí no dia seguinte eu voltava podre mas eu voltava cedo pra casa porque eu não dormia em casa pra quem já acompanhou a reforma vocês entenderam o porquê que eu disse eu expliquei lá nos vídeos deles e aí eu conseguia depois trabalhar sexta-feira o dia inteiro sem interrupções que eu amava demais quando acontecia isso aí no fim de semana eu mal saio de casa porque eu queria tentar adiantar tudo que eu queria o dia da semana ainda pra poder dar conta na próxima semana resumidamente isso foi o que eu passei por uns dois meses até um ponto que finalmente mas infelizmente eu tive um surto impossível no meio da aula de inglês porque eu estava no meu limite isso é complicado porque quando a gente tá muito nessa rotina super acelerada tipo preciso fazer isso tenho trabalho pra fazer e etc você não tem tempo você não tem um tempo pra respirar o seu corpo não aguenta porque a gente não é um robô a gente é um ser humano é o que eu tenho falado há tempos aqui no canal esse surto impossível apareceu no meio de uma aula quando eu tava todo mundo falando e a professora mal conseguia dar aula eu simplesmente tive um troço lá, gritei e tal foi então aí que eu percebi que eu tava mal eu queria fazer tudo o que eu queria dentro de pouco tempo dentro de uma pausa pra relaxar porque saúde mental também é importante e dentro de pouca sanidade mental que ainda me restava eram tantas obrigações projetos canal no youtube produtos da loja trabalho livro pra ler pra pós livro pra ler não sei do que isso tava tipo acabando com a minha cabeça eu tava super cagada vocês conseguiram entender a situação toda né isso foi o que aconteceu comigo o que eu resolvi melhorar dentro dessa parte da minha vida foram algumas situações que eu vou repassar pra vocês são três itens não eu sou de uma né gente é quatro um a organização eu resolvi sentar a bunda na cadeira e escrever no papel tudo o que eu tinha que fazer e depois analisar tudo isso que eu tinha que fazer priorizar colocar em níveis qual que era o mais importante pra ontem qual que era importante qual que era ok qual que era ah tá tudo bem posso levar um pouquinho mais pra depois aí eu vi também que no meio dessa prioridade de um monte de coisa eu precisava ter o meu ponto de escape né porque sou um ser humano eu preciso respirar de vez em quando então eu peguei pelo menos um dinheiro no meio desse chuar de coisa pra fazer pra eu sair respirar um pouco ver alguém amigo sei lá sabe e poder descansar um pouco dessa cabeça eu vi que eu precisava tentar fazer tudo que eu conseguia mas dentro do possível eu vi também que eu precisava ser flexível eu não consegui fazer tal coisa hoje eu posso tentar fazer amanhã mas eu posso tentar fazer algo de amanhã que talvez seja leve e encaixar no dia hoje mas assim sem procrastinar e sem ficar se sabotando então o que que eu fiz naquela época eu pensei eu preciso treinar logo essa reforma pra eu ter o meu ambiente em paz e conseguir trabalhar tranquilamente no meu ritmo na minha vibe no momento na minha inspiração sem ninguém atrapalhando e influenciando foi o que eu fiz enfiei a reforma como prioridade principal no intervalo dela eu ia fazer algum trabalho da pós mesmo cansada e tentar focar naquilo porque por exemplo eu pintei a parede eu ia estar em outro pedaço da casa fazendo o trabalho da pós enquanto a parede secava entendeu? o negócio que eu quero chegar então é isso e aí depois sei lá o dia acabou eu ia descansar pro próximo novo dia como se eu não tivesse feito nada disso ia ser próximas coisas pra fazer um outro exemplo muito legal quando eu ia pra pós-graduação eu levo uma hora e meia duas horas pra chegar nela eu tenho que fazer que trajeto eu tenho que ir a pé durante um tempo aí depois eu pego o metrô aí depois eu faço baldeação com o trem e depois eu ando mais um pouco então o que acontece nessa parte de metrô e trem eu tô sempre com o livro na mochila tô sempre lendo por quê? eu acredito que ler um livro seja qualquer tema que for vai ser algo que vai te acrescentar conhecimento vai ser algo que vai te ajudar a longo prazo quem sabe futuramente e sei lá talvez isso te ajude em algo por exemplo boa parte dos vídeos que eu faço aqui pro canal veio de algum livro que eu li que por acaso estou falando quase mais ou menos sobre um dele agora não exatamente porque o livro que eu vou falar mais pra frente eu li lá pra 2015 justamente em metrô indo pra faculdade então eu acho que isso é ótimo pra gente aproveitar e utilizar melhor o nosso tempo eu vejo que tem muita gente que vai pegar metrô sei lá ônibus eu não consigo ler em ônibus então aproveito o metrô que é plano não tem tipo buraco na rua que nem ônibus tem mas assim eu vejo um monte de gente viciado 24 horas no celular com o metrô cara aproveita pra descansar a boca cabeça vai ler um livro desenha faz um esquete bagunçadinho escreve sabe eu acho a melhor coisa possível porque você tá descansando no processo sei lá que você sai do trabalho que você tá indo pro trabalho e tá aproveitando o seu lado direito do cérebro pra exercitar um pouco por mais que seja 15 minutos sabe é uma ótima forma de você otimizar seu tempo então eu acho que a melhor maneira de você aproveitar o seu tempo sem ficar como é que fala sem ficar pedindo demais a cabeça sabe pra ela não ficar muito cansada então eu acho ok e tipo eu leio esse livro eu já tô acho que no segundo livro depois que eu comecei minha pós eu leio esse livro quando eu vou pra pós e depois quando eu volto raramente eu fiquei sem ler esse livro teve acho que uns 3 dias só não seguidos foi meio aleatório assim que eu não li nada porque eu tava muito cansada então né eu entendi o limite do meu corpo não exagerei não estressei ele também pra eu também não ficar mal isso atrapalhando todo o meu trabalho então é questão de você autoconhecimento né e saber seus limites e saber usar isso também a seu favor 2 alimentação saudável e leve por mais que não pareça por mais que pareça aquela médica chave que fica falando disso eu nem sou médica né eu percebi isso nessa fase que eu passei da minha vida que eu tava totalmente estressada e cansada eu tava sempre muito cansada meu corpo tava muito desgastado aí eu falei eu vou começar aos poucos vou começar a comer bem mais fruta do que eu comia antes porque né assim eu só eu adoro doce então eu me empanturrava de chocolate de bolo etc de café e eu comia tipo uma fruta nossa grande bosta na vida eu sem comer direito então eu tentei fazer ao contrário eu ainda como chocolate bolo etc mas bem menos eu tento entupir fruta eu enfio fruta em tudo quanto é coisa pra tentar me incentivar a comer fruta porque fruta tem todo um processo quando você vai preparar a sua comida seu lanche sei lá você também incentiva o seu lado direito do cérebro que é a criatividade e também a sua mente a estar não presente isso tem muito a ver com mais fundos que eu já falei aqui no meu canal essa coisa de você estar presente e sair um pouco da mente acelerada a meditação também fala um pouco disso então quando você vai para a sua comida você está prestando prestando atenção no ato que você está cortando a casca da maçã sabe esse processo é gostoso para descansar eu faço essa coisa da fruta às vezes quando eu paro de trabalhar e eu vou comer fazer um banheiro isso ok quando eu vou comer fruta eu aproveito isso exatamente para me ajudar no processo de estudar de comer de relaxar e todo no meu processo de trabalho isso tem me ajudado bastante consequentemente eu estou ingerindo uma fruta é um troço saudável é colorido isso me faz bem visualmente também e fisicamente então tipo comecem por frutas é bem gostoso você soca a veia coloca os crílios sei lá meu você soca tudo você inventa você é criativo e está ótimo eu adoro fazer isso é muito gostoso também então eu passei a ver essa coisa de comer frutas como algo gostoso de se fazer uma coisa divertida porque frutas sendo um troço colorido com texturas etc eu gosto bastante eu me divirto com as frutas é meio estranho mas eu gosto né mas tá se você por exemplo trabalha e não tem tempo para cozinhar tem uma dica muito bacana que alguns amigos meus da pós-graduação fazem eu achei tipo muito legal e eu sei que aqui no youtube não no meu canal né porque eu não falo disso tem gente que tem canal que fala e mostra tem tutorial de você cozinhar acho que um fim de semana um monte de coisa e aí você congela para você ir comendo durante a semana e para levar o trabalho isso também é uma forma muito gostosa de você cuidar da sua mente do seu corpo e nessa fase de descanso também para você cozinhar e brincar com as comidas fazer coisa colorida para um dia coisa para o não eu tento enxergar tudo de um jeito mais leve e criativo porque isso vai me incentivar a querer cozinhar por exemplo eu gosto de cozinhar mas tem coisa que eu não gosto mas eu penso se eu fizer pensando que na minha semana isso vai me ajudar a comer coisas coloridas uma maneira leve e criativa eu tento quando você começa a fazer uma coisa de fluir você nem esquece o que você estava fazendo você já focou naquilo sua concentração vai longe e aí é isso 3 crie sua rotina de uma maneira flexível e o que eu falo de rotina aqui também entra na questão de hábitos que rotina você faz sempre e hábitos você começa a fazer sempre nossa cabeça entende tudo para rotina e hábitos então faça sempre e mantenha isso o rotineiro no meio dessa fase que foi uma zona para mim que me sugou muita energia e depois que eu fiz aquela lista das coisas que eu precisava fazer eu vi que eu precisava tentar ser flexível porque se eu fosse tentar seguir tudo muito a risca eu ia surtar de novo e não era legal então você não precisa seguir tudo nos mínimos detalhes na ordem do tópico que você criou porque senão você vai criar muito mais ansiedade à toa e você vai criar um monte de nó e você vai ali em cima onde não tem você pode ir testando vários jeitos de poder fazer tudo que você precisa porque a gente é criativo né não você não precisa seguir um troço de um jeito só tem vários mil jeitos para você chegar a ter o seu resultado né não aquela dúvida da minha amiga que ela queria saber um jeito que eu consigo fazer as coisas mesmo cansada entra nessa questão ser flexível e tem uma questão muito bacana que é o livro que eu mencionei ali antes nesse vídeo que tem duas questões muito bacanas que eu queria salientar para vocês que eu acho assim interessante de mostrar para vocês porque também não é mais a minha visão é a visão dela para quem não conhece a Elizabeth Gilbert é uma escritora foda porque eu amo muito trabalho dela ela é famosa porque ela escreveu aquele filme Comer, Rezar e Amar e esse livro aqui eu indiquei né porque eu tinha blog e fiz resenha dele aí o blog faleceu não tenho mais resenha dele tá na minha lista de vídeos que eu preciso fazer resenha dele calma um dia eu chego lá e consigo fazer tá bom? é esse livro aqui A Grande Magia e tem coisas incríveis que ela fala aqui que a gente fala porque eu não pensei nisso antes pois é se você não pensou nisso antes não tem problema eu vou falar alguma delas aqui para vocês agora enfim essa coisa de ser flexível e conseguir fazer algumas coisas na área criativa no meio da sua rotina a Elizabeth Gilbert chama de vivência criativa você vê olha aqui é um trecho bem grandinho que eu tenho que dar uma resumida mas olha só o que ela fala meu pai queria cultivar árvores além de ser engenheiro químico ele não largou o emprego fixo para seguir seu sonho apenas incluiu o seu sonho em sua vida cotidiana mas seu exemplo me deu a força e a coragem necessárias para forjar meu caminho do meu jeito você não precisa da permissão de ninguém para levar uma vida criativa produzimos porque gostamos de produzir pretendo passar o maior tempo possível criando coisas prazerosas como minha existência pois é isso que me desperta que faz com que eu me sinta vivo muito verdade eu também me sinto assim você precisa aprender a cultivar a parte da rotina de hábitos é nessa questão de cultivar é isso que ela está falando pense assim você nunca conseguirá criar nada de interessante na vida se não acreditar que merece ao menos tentar ter a pretensão significa simplesmente acreditar que você tem o direito de estar aqui e pelo mero fato de estar aqui se expressar e ter uma visão e necessidade própria sempre mantive dois caderninhos nos bolsos traseiros da calça fazia anotações sobre tudo em alguns intervalos trabalhava em meus contos sozinhas no quarto e também em estações de trem escadarias bibliotecas nos parques e nos apartamentos de amigos namorados e parentes o que eu falei que eu leio o livro no metrô é exatamente isso que ela está falando aqui pare de reclamar que não tem tempo porque você tem sim toda vez que reclama de como é difícil e cansativo ser criativo a inspiração se afasta um pouco de você ofendida nossa criatividade é um bônus extravagante inesperado do universo então agradeça e eu acho isso muito bacana o que ela fala e a última dica que eu dou pra vocês que na verdade não sou eu diretamente que estou dando é a Elisabeth é seja persistente o que eu mais vejo de gente me escrevendo tanto primeiro ou nos grupos de facebook que eles veem que eu participo é falando que não tem tempo é falando que não dá que não consegue que é aquela história de colocar um monte de empecilho um monte de crise negativa e tal e não se esforçar o mínimo pra fazer eu entendo que você esteja cansado como eu também fico porque a gente é um ser humano é um bocô como eu falei antes mas por mais que você esteja cansado tira pelo menos 10 minutinhos pra você fazer qualquer coisa pra você escrever qualquer coisa sei lá sabe isso ajuda bastante é assim que a gente começa a conseguir fazer alguma coisa que o cérebro vai entendendo mais ou menos ah então depois disso tudo você ainda é cansado você ainda faz um negocinho tá eu vou liberar um tempo desse minuto pra você pensar um pouco pra eu te vai dormir é a mesma coisa ao invés de você descansar um pouco na frente da tv vendo um filme por que você não pode sentar um pouquinho e pintar alguma coisa sabe é meio que um jeito de você priorizar o tipo de descanso que você quer sabe é mais ou menos isso é bem legal pensar nesse sentido dessa coisa mas enfim prometi que tentaria encarar a escrita no caso dela a escritora com coragem gratidão e o mínimo de reclamação possível nada daquilo era fácil mas essa não era a questão eu nunca esperei que escrever fosse fácil somente que fosse interessante mesmo quando eu não conseguia acertar ainda era interessante pra mim ainda é e lentamente fui melhorando continuei trabalhando continuei escrevendo no entanto me lembro de pensar que aprender a superar as decepções é parte do trabalho de uma pessoa criativa a frustração é o processo você pode muito bem fazer sua arte continuar trabalhando no seu ganha-pão foi o que fiz enquanto escrevia três livros durante meus vários empregos a Elizabeth fala muito dos trabalhos que ela teve nesse livro dela ela não era somente escritora ela trabalhou durante muitos empregos em muitos tempos desde os seus vinte e poucos anos parece e é bem bacana de ler isso no livro dela porque a gente vê como é que foi todo o processo pra ela alcançar a senhora fama no comer rezar e amar foi o que explodiu na carreira dela era também o que JK Rowling fazia quando era uma mãe solteira e dificuldades financeiras lutando para sustentar a família e ao mesmo tempo escrever essas pessoas não fazem esse tipo de coisa porque tem tempo e energia de sobra mas porque consideram criatividade tão importante que estão dispostas a fazer todo tipo de sacrifícios por ela e era isso que um dia eu estava tentando explicar para uma amiga e não consegui mas a Elizabeth explicou perfeitamente tenha um caso com a sua arte pare de tratar a criatividade como se fosse um casamento antigo triste cansado algo maçante e uma apurrinhação e comece a enxergá-la com os olhos de um amante apaixonado mesmo que só tenha 15 minutos por dia em uma escadaria sozinha com a criatividade aproveite mas se a sua vocação é produzir precisa continuar produzindo a si mesmo para poder viver seu potencial criativo ao máximo e também para se manter tão que por acaso é o que eu faço com o canal e com os projetos que eu acabo englobando para a minha loja e para os produtos que eu faço eu consegui misturar tudo isso em duas coisas só mas é isso mas enfim com toda essa coisa que eu falei nesse vídeo eu acho que eu não tenho mais o que acrescentar depois que a Elizabeth veio com esse tabefe na cara e essa que nem a internet fala lacração eu acho que eu não tenho nada mais acrescentar eu já falei o essencial eu estou sem saliva então é isso que temos para hoje tchau até o próximo vídeo